Entender o que tá acontecendo, o Murilo volta aqui pra falar com a gente ao vivo. Essa informação chegou agora há pouco, né Murilo? Sim, Valdinei, meu Deus, hoje a gente só tá falando de problemas pra comunidade, dor de cabeça pro povo. Então, região norte, vocês estão sem água aí por conta de uma adutora que foi rompida por conta das obras ali da Avenida Piquiri, que a gente também sempre fala que causa problemas aí pra comunidade. Então, pra consertar esse problema, o abastecimento de água precisou ser interrompido. Então, alguns bairros estão sem água nesta manhã e até o início da tarde. Pelo menos o Brás Madeira, Interlagos, o Melissa, Julieta Bueno, Jaborá, Tocantins, 4 estações, Barcelona, Pantanal, Positano e Santa Fé. Esses são alguns. O sinal do Murilo falhou agora, mas não foi por conta do sinal não, né? Foi pela bateria aí, tava dando uma olhada aqui. O pessoal também já mandou pra nós as imagens do drone, as imagens aéreas ali do incêndio que aconteceu na região do Santos Dumont. A gente vai tentar restabelecer o contato com o Murilo, não sei se vai conseguir, né? Porque é o aparelho agora, né? Ficou sem bateria. Mas enfim, a gente vai acompanhar e vai continuar a sequência dessas informações sobre a falta d'água na região norte. Mas deixa eu destacar então essa imagem aqui que as nossas equipes fizeram mais cedo. Olha o tamanho do estrago. Dois barracões daquela empresa distribuidora de alimentos, as margens da BR-277. Primeiro que a coluna de fumaças aí foi intensa, né? E enorme, se via de longe. À distância você enxergava essa coluna de fumaça. Mais cedo nós ouvimos aqui um dos gerentes ali da empresa dizendo o seguinte, olha aí dentro, tinha muito material, muito produto inflamável, que de fácil, né? Fácil pra pegar fogo. Isopor, espuma, plástico, papel. Dois barracões, veja, dois barracões onde eram armazenados todos os produtos, a cidade, a região, as cidades aqui da nossa região eram abastecidas, muitas delas pelos produtos fornecidos por essas duas empresas aí e toda a parte administrativa também. A frente aqui da empresa você vê que foi danificada, mas muito mais a parte de trás lá, os barracões de armazenamento. O que a gente tem de informações aqui é de que alguns trabalhadores, cerca de 250 pessoas atuam nessa empresa, trabalham nessa empresa e poucas, poucas tiveram necessidade de atendimento médico. Pelo menos quatro precisaram ser encaminhadas para o hospital, porém, sem gravidade, é mais por uma prevenção, cuidado, porque elas inalaram fumaça. Então a preocupação agora das equipes do Corpo de Bombeiros, né? De SAMU também, que atendeu ali todos os necessitados, é sobre a prevenção, ou seja, checar se está tudo bem, se não vai haver necessidade de um tratamento maior aí na sequência. Mas as imagens que a gente está vendo agora com certeza impressionam uma destruição danada, um incêndio muito violento que em questão de minutos consumiu todas essas três estruturas dessa empresa ali, as margens da BR-277. Como eu disse mais cedo, nossas equipes seguem acompanhando, vamos continuar com essa cobertura, trazendo informações atualizadas e logo mais no Cidade Alerta também tem outros detalhes. Conseguimos restabelecer o seu sinal aqui, Murilo. Você falou que hoje a gente está com notícias pesadas e realmente está. Hoje nós estamos com situações muito tristes, a situação lá das duas crianças que perderam a vida na região de Maringá. O irmãozinho, herói, que tentou acudir, que tentou salvar as crianças, está com 90% do corpo queimado, lutando pela vida. Nós tivemos esse incêndio aqui em que impacta centenas de famílias de Cascavel, 250 pessoas trabalhando ali. Então a gente imagina o impacto que isso tem na nossa sociedade. As reclamações todas por conta das obras em Cascavel que não avançam e isso traz um sentimento de frustração muito grande, uma dor de cabeça danada, porque impacta diretamente na rotina. E mais uma agora que está faltando água na região norte. Não lembro aqui de onde você parou, você estava com uma relação de bairros, mas não lembro quais os bairros. Retoma para nós aí as informações, Murilo. Vamos recapitular então, Valdinei. Uma adutora foi rompida na manhã de hoje, na manhã desta terça-feira aqui em Cascavel, por conta das obras ali da Avenida Piquiri, na região norte de Cascavel. E para resolver toda essa situação, a Sanepar precisou interromper o abastecimento de água em alguns bairros para que isso possa ser retomado logo até o final do dia. Então vamos lá para a lista de bairros que foram afetados na manhã de hoje com a falta de água. Então, Bras Madeira, Interlagos, Melissa, Julieta Bueno, Jaborá, Tocantins, 4 estações, Barcelona, Pantanal, Positano e Santa Fé. Então, esses são alguns dos bairros aí que estão sem água. Segundo a previsão da Sanepar, é que até a tarde de hoje o abastecimento seja restabelecido. O pessoal já fique com água de novo em casa. Em todo caso, tem o telefone do serviço de atendimento ao cliente da Sanepar, que é o 0800 200 015. Você pode entrar em contato caso haja algum problema ainda maior e a sua água não seja retomada, restabelecida aí o abastecimento na sua residência. Vou repetir o telefone da Sanepar. É o 0800 200 015. Então, região norte, boa parte dos bairros ali estão sem água nesta terça-feira. Valeu, obrigado Murilo. A relação também está no nosso site, é só você acessar. Daqui a pouquinho, vou trazer as informações do tempo para a nossa...